Bom dia pessoal, isso aqui é a tal da Serra de Luz Coisa que eu fico olhando, é especialista em trânsito brasileiro As vezes fala muito em acidente, acidente é isso aqui Ai meu Deus do céu, meu Pai do céu, meu Jesus Cristo Nossa Senhora, a Serra de Luz acidente agora gente Meu Pai do céu Cara, deixa eu ir lá, sinalizar lá atrás, senão vai bater mais gente Jesus Cristo Nossa Senhora, de vinte e tantos anos de caminhão, nunca tinha visto isso Meu Pai do céu Ai ai, morreu gente, morreu, morreu, morreu Credo, credo, credo Jesus Cara, tem que sinalizar lá em cima, senão vai bater mais carro Corre, 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 corre Corre, corre mesmo Aqui acabou, cara Nossa Senhora Cara, meu Deus do céu Sinaliza lá, irmão Sinaliza lá Sinaliza lá Ô doido, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce, desce Desce o caminhão Mais Olha se dá pra você passar, irmão Olha se dá pra passar, que o caminhão tá quente aí Ô cara Ô velho Esse menino fez o caminhão amarelo É, eu que tava dirigindo Ô velho, nossa, glória a Deus que você saiu fora doido Rapaz, eu caí na bobeira de filmar, brincando assim Olha, gente, a 2BA2 com o metiel, os engenheiros de trânsito Rapaz, eu vi o cara tombando assim, vocês, cara Nossa, matou o cara Mota esse macho pra mim aí, por favor Nossa Senhora Mota meu número aí, só Não, menino de Belo Horizonte, velho Bota meu número aí, por favor Mas ele botou currando demais, moço Não, mas quem tomba é quem corre, cara Ele tá fã desmessa Eu vi que ele ia bater, não dá tempo de fazer nada Não, velho, você fez a coisa que você tinha que fazer, cara Ele tirou, eu achei que ele ia matar ele, porra Eu pulei em cima do banco aqui, ó Ô velho, você defendeu sua vida, velho É, cara, eu joguei na beiradinha aqui Infelizmente, ele morreu Cadê o corpo do carro? Tá sumindo no meio do milho, né Ô cara, vem aí Ô gente, tá pisando até em cima do cara, doido Não, tá ali, tá na beiradinha Olha lá, velho, velho, pô, pesado Vamos ver a mão aqui, né Eu tava nesse amarelo, hein Meu pai do céu Olha lá, moço Meu Jesus Eu faço, volta meu número aí, manda pra mim filmar Tá, deixa só Você é doido Rap Meu pai do céu É o maior aperto pro mundo agora, eu passei Ó pai, diriga o caminhão, a bateria do seu, do dele Que tá fumaciando tudo Ele tá morto ali no meio É uma situação dessa, não sei como está quase Não, do jeito que o caminhão, do jeito que ele fez Só vi a carreta dele levantando, doido Eu ia brincando, filmando aqui, que ele ia subir devagar Aí falando Você tá aqui? Não, eu tô no tanro a fé ali Aquele negócio Se eu passo você, quem bate é eu, né, cara Eu vi, eu vi a trombana ali também E o carinha do carrinho, quem vem atrás ali Que é um carro que pode passar o C Passa, tá na frente aí, o cara mata Rapaz, ele tá correndo demais, moço Rapaz, ele entrou, ele entrou a mil aí, tá Meu Jesus Meu Deus Não Meu Jesus É de Belo Horizonte Eu também Conhece, eu também puxo Eu sou de Belo Horizonte Caminhão é de Belo Horizonte, que é o maior empatinho Que que adianta uma correria dessa pra ficar no meio do caminho, né, cara Amigão, deixa eu falar uma coisa pra você Não é questão de criticar não Porque nós conhece aqui Porque ele é de Belo Horizonte também A gente não sabe qual o problema que foi no caminhão Se o cara tava Se ele até morreu antes Cara Pois é Eu tô brincando com ele Que eu vi filmando aqui Porque ele vem devagar Tô falando Olha os engenheiros de trânsito Que que é a BR Que goniadores Porque eu tô mais leve que ele Se a gente passa, cara Quem sobra Mas Deus deu o livramento a ele Eu tô vendo que você é leve, rapaz O carro passa, que é leve Você pegava isso aqui, ó Não, e eu falei assim Teve umas três vezes que eu li Que dava pra passar na faixa Quando tinha pra eu